Relembrando o caso do jovem de 20 anos, que foi assassinado, porque caiu no golpe da recarga premiada. Pois é, o autor que confessou o crime estava solto porque precisava de cuidados médicos e principalmente de fisioterapia. Um serviço não disponível no sistema prisional. Agora ele voltou para a cadeia por não apresentar os comprovantes do tratamento. Veja os detalhes na reportagem de Sérgio Ferreira e Jéssica Cruz. Roda na tela. Alisson Pereira Santos, o TOCA, foi preso pela primeira vez no dia 3 de abril, após ser apontado como um dos principais envolvidos no assassinato contra o jovem Antony Marques. Por conta de uma infecção na perna, conseguiu prisão domiciliar para fazer fisioterapia. De acordo com o DHPP, o tratamento foi interrompido e, por isso, a justiça determinou que o comerciante voltasse ao presídio. Deveria apresentar a cada 30 dias documentação comprovando, além do tratamento com uso de antibióticos e hospitalar, as fisioterapias. Só que ele não comprovou que estava fazendo fisioterapia. Por conta disso, a justiça entendeu que se ele não precisava mais, especificamente, de fazer fisioterapias, que ele poderia, sim, ficar custodiado no presídio. Foi quando, então, foi decretada a prisão preventiva dele. Novamente, ontem, ontem mesmo, nós cumprimos. O homicídio que vitimou o Antony Marques de 20 anos aconteceu em março deste ano. Ele teria feito recargas no valor de 800 reais no estabelecimento comercial do Alisson. O jovem não teria como pagar a dívida. Este motivo teria provocado a ira no comerciante. A Alisson, juntamente com o ex-funcionário José Carlos, que continua preso, teria agredido o jovem ainda dentro do estabelecimento. Em seguida, levado o rapaz para o povoado Lavandeira, no município de Nossa Senhora do Socorro, onde foi encontrado morto. Ele hoje responde pelo homicídio qualificado do Antony. E já foi denunciado e provavelmente vai ficar respondendo preso. Ele confessou, bem como José Carlos, que foi o comparsa dele. Ele alega que ele agrediu a vítima, colocou no porta-malas do carro, com a intenção apenas de, digamos, dar um susto. Só que ele alega que a vítima disse que se saísse iria matá-los. Foi quando então ele resolveu, após torturar a vítima, ceifar a vida.